Música Um abraço amigos da Rede Hoje e TV Hoje no ar Caldense e Atlético Patrocinense pela terceira rodada do Campeonato Mineiro da primeira divisão de 2019 A Caldense à esquerda, o cap à direita do seu vídeo Vamos entrar no jogo que vai acontecer no sul de Minas em Poços de Caldas com a arbitragem Marco Aurélio Ferreira Começa o jogo, a Caldense dá a saída Vem a equipe de Poços de Caldas para o ataque Já cata lá o goleiro Júlio César Opa, uma entrada violenta ali em cima do jogador número 8, Arilson Vem o Patrocinense para o ataque com o Ângelo Cruzamento na boca do gol, a cabeçada do Felipe Alves Espalma o goleiro, tira a defesa A Caldense agora é quem vem para o ataque A bola para o Thiago Santana Levantou na boca do gol, subiu, cortou o Betão Complementou ali o Bruno Moreno Para o ataque agora a Caldense Houve uma marcação de falta ali em cima do Édipo Bruno Moreno Tocando com o Dedê Abriu na direita Vai Ângelo para o ataque Bateu cruzado Com perigo, o zagueiro tira para escanteio O próprio Ângelo vai para a cobrança Levantou na boca do gol, a cabeçada Solta o goleiro Entrou Giovanni Pavani, gol Gol E é Grenas Giovanni Pavani A cobrança de escanteio perfeita lá pela direita O Ângelo A cabeçada, o goleiro rebateu e Giovanni Pavani Meteu para o fundo 1 a 0 Cap Cobrança de falta para a equipe da Caldense Passa batido pela bola o Rodolfo Volta a Caldense para o ataque Boa bola O domínio feito, o chuta de longa distância Sem direção Agora uma falta ali Vai para a cobrança, o Dedê Levantou na boca do gol A bola passa por todo mundo e vai pela linha de fundo Voltando para o ataque, o Cap Com Davi Tocou na área Boa bola ali, o Arilson A cabeçada da defesa para a linha de fundo Dedê cobra escanteio Levantou na boca do gol Corta lá atrás a defesa Mas insiste ainda o patrocinante com Pavani Toca para trás para o Dedê Dedê abriu outra vez ali para o Felipe Alves Voltou para o Dedê, vai para a fita Tentou passar Corta lá atrás a defensiva Volta a Caldense para o ataque Com a cobrança de Mazinho A sobra agora do Thiago Santana Passou bem Tocou aqui para o Leleco Bateu para trás Muito mal Foi pela linha de fundo Vamos no ataque do patrocinante Corta a defesa da Caldense Fica o jogador do patrocinante caído Aí o Felipe Alves chuta Cata o goleiro Omar Volta o patrocinante outra vez Agora cartão amarelo ali para o Renato Número 3 Falta para o patrocinante Para a Caldense Vai sair cartão amarelo aí para alguém Não árbitro Vem aqui O Marco Aurélio Ferreira Vai ouvir aqui Do Leandro Silva O que está acontecendo Pede ali para afastar os jogadores E agora o auxiliar vai dar uma dedurada ali Vai sair cartão vermelho É para o número 7 Leleco Que leva cartão vermelho É expulso Ainda no primeiro tempo E a Caldense então fica com 10 jogadores Ele discute Usa o seu argumento ali Mas não adianta Vai para o chuveiro mais cedo O Leleco Esse canteio para a Caldense Tiago Santana Bateu cruzado Afasta lá atrás da defesa Volta o Atlético Patrocinante No contra-ataque Boa bola agora com o Arilson Disparou Tocou aqui pela direita Olha o Dedê Fintou Rolou O Arilson não consegue domínio Volta a Caldense para o ataque Bola que um jogador Tiago Santana Já perdeu Outra vez a Caldense Novamente o chute Espalma o goleiro Júlio César Bola para o ataque Normalmente A Caldense Outra vez Preparou Chutou ali Lohan E a bola vai pela linha lateral Termina o primeiro tempo 1 para o Patrocinense 0 para a Caldense Agora o juiz É cercado ali Pelos jogadores A Caldense Vão tirar satisfação Sobre a expulsão Lá do jogador Lelec O juiz vai para o vestiário Começa a segunda etapa O Kp é quem dá o toque Voltando para o ataque A Caldense Boa bola Sai Júlio César E faz uma defesa sensacional Nos pés De Lohan Insiste a Caldense Foi derrubado ali Cobrança de fronte Outra vez Cata Júlio César Lavar o Patrocinense Para o ataque Com a Arilson Tocou para o Dedê Chutou Pela linha de fundo Volta a Caldense A batida fraca Agora para a catada De Júlio César Outra vez a Caldense Vai insistindo Para o ataque Coloca para fora Volta a Caldense Para o jogo Bola lançada Foi derrubado ali E foi o Felipe Alves Leva o cartão amarelo Prepara-se então Para a cobrança O Thiago Santana Levantou na boca do gol A cabeçada Da bola Foi pela linha de fundo E tem agora Um jogador Do Patrocinense Caiu ali É o Felipe Alves A galera reclama Cobrança de escanteio Bola na boca do gol Tira defensiva do cap Volta a Caldense Para o ataque Fita na primeira Caiu ali O juiz Que não houve nada Segue o jogo Vem o Patrocinense Para o ataque O chute é dado Cata larga E volta a segurar O goleiro lavado Escanteio para a Caldense Cobrança feita Subiu lá Rodolfo Vem Júlio César Tira o perigo Há uma confusão Aí na área do Patrocinense Arrepia outra vez Lá atrás da defensiva E a bola lançada Para o Ângelo Passou bem pela marcação Do primeiro E levou um chega Para lá Eu vou te contar No lateral O Eduardo Chegou com vontade Leva cartão amarelo De novo a Caldense No ataque Chega Betão E acaba com a festa Insiste a Caldense Lá pelo lado direito Cruzamento é feito Bola na boca do gol Júlio César Cata Volta a Caldense Bora para o ataque Cruzamento outra vez Júlio César Sensacional No cruzamento de Luiz Eduardo Na cobrança e descanteio A defesa rechaça Voltando para o ataque Do Patrocinense Bolão dominado ali Pelo Pavani O chute agora Solta o goleiro Tira a defesa Tira a defesa da Caldense Volta ainda o Patrocinense Agora com o Bruno Moreno Tocou ali para o Ângelo Foi na linha de fundo Atenção Cruzou Bateu É gol Gol E é Grena Galego Galego Aproveitando o cruzamento Da direita O Ângelo A bola veio rasteira O Galeiro chegou E só cumprimentou Dois para o Patrocinense Zero para a Caldense Em pleno Ronaldão Em Poços de Caldas Para o ataque A equipe da Caldense Bola pela linha de fundo E o juiz para Agora o jogo Para O que que é ali É uma pipa É uma pipa Recolhe aí O Bandeira Bola para o ataque Outra vez da Caldense Luiz Eduardo Cruza Chega lá Tira o Ian De cabeça Ian Barreto E ficou sentindo ali Aí o Ian Barreto Já recuperado Já recuperado Lá vem outra vez A Caldense Chega para cortar Lá atrás O Diego Borges Aí a bola Fica com o Dedê Recuperação feita Bola para a frente Chega Bruno Moreno Arrepia por ali Volta a Caldense Volta a Caldense Boa bola no ataque Tocou de calcanhar Lá Tenta De bicicleta O Luiz E a bola vai para a linha de fundo Mais uma falta Agora do Dedê Em cima do número 4 Rodolfo E sai cartão amarelo Para o jogador Do patrocinense Cobrança de falta Prepara-se o Judson Tocou no gol Tira lá para a linha de fundo A defesa Escanteio cobrado Bola na boca do gol Outra vez A defesa tira A sobra fica com Lateral Carlinhos Chutou forte A bola bateu Na defesa Volta para o ataque A Caldense E está valendo Tudo isso aí Bola cruzada Na boca do gol Tira lá atrás A defensiva outra vez Insiste a Caldense Fica a bola com o lateral esquerdo Luiz Eduardo Tocou para fora Vem o patrocinense Novamente para o ataque Dedê Chutou Forte pela linha de fundo E termina o jogo Patrocinense 2 Caldense 0 Patrocinense Sobe para a terceira posição Na tabela de classificação Do campeonato mineiro